Fala aí galera, beleza? Bom, me chamo Pedro, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui rápido pra vocês de objetivo, falando sobre o Play premiado, a minha experiência inteira, tá? Com ele, certo? Então fique até o final desse vídeo, vou estar relatando exatamente tudo, tudo, tudo aqui da minha experiência pra vocês, tá? Então é importantíssimo que você fique comigo até o final desse vídeo, que você vai estar entendendo melhor, vai sair daqui desse vídeo com a cabeça já limpa e praticamente sem dúvidas de como é, como funciona, qual o objetivo então do Play premiado, tá bom? Então segura aí, segura essa ansiedade, assista esse vídeo até o final que com certeza vai mudar aí a sua cabeça. Pessoal, seguinte, no começo da pandemia ali me vi desempregado, tá bom? Então ia fazendo muitos trabalhos de freelancer, garçom, tá? Trabalhei em loja, diversas coisas, lavar a cara, tudo que você imaginar, certo? E acabei então escutando falar aí sobre o Play premiado, escutei falar, depois eu vi, tá? Ali na minha rede social, estava ali num dia com o celular na mão e vi um anúncio, certo? E resolvi ver de o que se tratava, tá? Melhor. E assim como você que está aqui nesse vídeo agora, também surgiu muitas dúvidas pra mim, só que eu precisava mudar essa realidade, tá? Minha, porque já estava cansado mentalmente, cansado fisicamente de ficar fazendo esse trabalho pros outros, né? Que é o pior, assim, que você acaba sendo humilhado em diversos ambientes, né? O que é o mais chato, tá? Você fica ali muito pra baixo, chega na sua casa esgotado pra receber pouco, tá? Essa que é a grande verdade, pra receber pouco ou quase nada, uma mixaria pra passar grandes humilhações, principalmente a ninguém que trabalha com o público, né? Que foi onde que eu fui atuar muito como freelancer e acabei vendo esse método que era de você assistir vídeos, tá? Você assistiria vídeos ali e ganhava, tá? Dinheiro. Então você poderia usar diversos dispositivos pra assistir vídeos e ganhar dinheiro. Pessoal, confesso que eu fiquei com o pé atrás, mas sim, funciona. Tô aqui pra falar pra vocês que funciona sim, basta você seguir corretamente o que tem ali dentro, tá? No treinamento, você segue corretamente a risca, tá? Segue a risca. Não pense que é uma fórmula mágica. Entre realmente de cabeça, como se fosse um trabalho. Porque usando como exemplo ali que eu falei pra vocês, os freelancers, não tem como entrar como... Ou é brincadeira trabalhando de garçom, não tem como eu riscar o carro de uma pessoa no avacar. Então é a mesma coisa. Por mais que dá essa impressão de que é fácil, se você não seguir a risca, tudo que é passado no treinamento, no método, você não vai alcançar os seus objetivos. Então entre ali e siga o que é passado pra vocês passo a passo, que é possível, muito possível. Porque tem grandes empresas que pagam e pagam corretamente pra você. E paga muito, muito bem mesmo, você nem imagina quanto. E paga certo, certinho pra você ali estar apenas com o seu celular na mão e assistindo vídeos, pessoal. Nada melhor, porque você tem mais tempo com sua família, você tem uma certa liberdade geográfica. Você pode estar simplesmente deitado aí na sua cama, você pode estar tomando o que você quer, comendo o que você quer, assistindo o que você quer. E vai estar simplesmente ali rodando e você vai estar ganhando, faturando dinheiro que vai cair diretamente aí pra você na sua conta, tá? Então acredito que não tem nada melhor que isso, tá? Mas como eu falei, não se deslumbre com tudo isso, tá? Tem pessoas que falam que é muito fácil, isso, aquilo, pessoal, nada na vida vem de graça, nada é fácil, tá? Então você deve seguir a risca, tudo que é passado ali dentro, porque ali dentro são pessoas que criaram, desenvolveram e sabem do que estão falando. Então siga que com certeza os resultados pra vocês também vão vir. Porque pra mim eu falo e digo e repito aqui pra vocês, meses após meses eu só multiplico, porque eu peguei certinho o jeito que faz o método seguindo ali dentro, tá bom? E você também não vai ser diferente, você vai pegar corretamente e vai executar, que com certeza vai funcionar pra vocês também. Queria só deixar um alerta aqui importante pra vocês, tá? Que tem muita cópia desse tipo de treinamento, então tome muito cuidado. Você tá deixando o site oficial aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Você pode ir lá à vontade, tirar suas dúvidas, também se surgir mais dúvidas sobre como funciona, mas desde já, já falo pra vocês, sigam a risca que você vai ver resultado também. E caso queira interagir comigo aqui, fique à vontade, tá? Na descrição desse vídeo você pode deixar seu comentário que a gente interage, eu tiro o máximo de dúvidas que precisar de vocês, tá bom? Sem problema nenhum. Desde já, já desejo muito boa sorte pra vocês aí também. Faça a risca que com certeza vai funcionar, legal? Tamo junto, espero que tenham gostado desse vídeo aqui.